Pessoal, faltam dois dias e a gente não bateu a meta. Se você não pode ajudar financeiramente, compartilha, curte, marca os amigos, mas não deixa de contribuir de alguma forma. Olha quanta gente bacana fala da gente. Assiste agora o vídeo do Matheus Solano. Aqui, mais um cachorrinho abandonado, foi salvo pela ONG Paraíso dos Focinhos. Então, saibam mais sobre esse trabalho sério, bonito que eles fazem no Instagram, no Facebook, no arroba ONG Paraíso dos Focinhos.